Eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em João capítulo 3, eu vou dar continuidade no estudo que eu dei na semana passada, eu estava ensinando na semana passada sobre o verdadeiro conceito do nascer de novo que Yeshua disse a Nicodemos, não sei se vocês se lembram, quando Yeshua disse que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, eu dei o significado bíblico e judaico desse conceito e eu queria só mostrar para vocês o que nós estamos fazendo neste mês, porque nós tocamos o shofar diariamente a cada manhã, o shofar tocado nos lares e nas sinagogas judaicas, o shofar ele anuncia a jogada de um rei, ele anuncia um juízo que Deus ia estabelecer, dentro da nossa cultura todas as vezes que nós tocamos o shofar, é como se Deus estivesse anunciando, estabelecendo a sua justiça, em Rosh Hashanah, em Yom Teruah, na nossa concepção é quando Deus está julgando a humanidade, julgando o homem pelos seus atos, a mulher pelos seus atos e assim Deus estabelece o seu futuro, o seu porvir, o seu, determinando o seu próximo ano como ele vai ser, né? Então na nossa concepção, as festividades que nós vamos adentrar no próximo mês, que é o sétimo mês do calendário judaico, nós estamos no mês de Elu, que é o sexto, nós vamos entrar no sétimo mês, mãe, que é o mês de Tisri. Esse mês é o mês das grandes festividades, a primeira que nós celebraremos Yom Teruah, dez dias depois nós celebraremos Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o dia mais importante dentro do conceito da nação de Israel, quando nós paramos para pedir perdão pelos nossos pecados de forma coletiva, diante de Hashem, alguns dias depois nós já estaremos celebrando Sukkot, sete dias, oito dias de festividade, Sukkot, né? Quando nós construímos pequenas tendas, pequenas cabaninhas, né? Sukkot quer dizer isso, Sukkot é o plural da palavra Sukkot, que quer dizer cabana, relembrando os 40 anos que passamos no deserto, com o nosso povo passando no deserto, e nós construímos uma Sukkot, eu convido os homens a comprarem uma madeirinha e fazer uma Sukkot na sua casa. Ah, não tem espaço. Pode, o Francisco, o Roberto, o irmão Alberto, o Alfredo, homens que entendem um pouquinho de macenaria, mas muito pouquinho mesmo, né? Mas eu os convido a vocês incentivarem, ensinarem os seus filhos. A Sukkot tem a simbologia de que a nossa casa aqui é passageira, ela é frágil, ela depende de Hashem, né? Se você for nos lares judaicos, eu garanto que um terço da casa dos judeus, dentro do bairro Mexerim, lá em Yerushalay, não representa um terço da sua casa. E lá você vai ver a cabaninha colocada na varanda, onde os filhos, a esposa, o pai, come debaixo da cabana e ele vai ensinando a palavra para os filhos. Olha que benção é isso, né? Então nós estamos antecedendo, nós estamos no sexto mês do calendário judaico, que é o mês de Elu. Esse mês, quando nós, quando Deus fala assim, ó, vinde a minha presença, para que vocês celebrem um nome, celebre uma festa para mim, para nós não é uma convocação simples, e não deve ser. Quando Deus estabelece o Shabat como um dia de bênção para nós, não é uma coisa simples, o Shabat tem predominância sobre os demais dias, sobre o primeiro dia, o domingo, sobre a segunda, sobre a terça, porque Deus assim estabeleceu. Quando Deus nos chama para celebrar as festividades, no conceito judaico, o nosso rei está à porta e deseja ouvir e ter o seu servo junto com eles. Então essas festividades é uma prova viva que Deus deseja habitar no meio do seu povo. Aí eu faço uma pergunta a cada um de vocês. Se hoje o governador Renato Casagrande chamasse para ir no palácio, como que você iria? De bermuda? De uma camisa regata? Ou uma camisa normal? Mas a sua presença lá seria o quê? As mulheres colocariam uma roupa decente, bonita, estaria diante do governador, os homens colocariam o seu paletó, uma gravata, pela posição social que ele possui, se estivesse diante do presidente Jair Bolsonaro da mesma forma, para nós, quando Deus nos convoca, não podemos chegar de qualquer forma. Precisamos aprender a nos preparar a estar diante de Deus. E o judeu, todo sexto mês, manhã após manhã, nós vamos orando, pedindo a Deus para que perdoe os nossos pecados e nos receba pela sua misericórdia e a sua graça. Esse mês, em hebraico, sexto mês, é chamado de Elu. Elu é chamado mês de arrependimento, da misericórdia e do perdão. Nós vamos falar sobre o arrependimento hoje, tá? Você vai entender esse termo na visão judaica. Estes são os dias especiais da misericórdia divina, os três atributos das misericórdias divinas estão evidenciados no mês de Elu. E a própria essência destes dias evidenciam a necessidade humana básica de proximidade com o Criador. As quatro letras do nome Elu, Aleph, Lamed, o Vav e o Lamed, são um acrônimo para as letras iniciais da frase Shi Hashirin. Aqui é livro, é Cântico dos Cânticos, né? Shi quer dizer Cântico, Cântico dos Cânticos. Sou do meu amado e meu amado a meu. Acho que a maioria dos irmãos até no mundo cristão conhece essa frase, né? Ani, ledodi, ledodi, di. Olha aqui, ó. Ani, eu, o Lamed aqui é só uma preposição, ledodi, então eu sou para o meu amado, eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Eu sou para ele e ele é para mim. As iniciais de cada palavra dessa frase é o que corresponde ao mês Elu, ó. Aleph, Aleph, Lamed, Lamed, Vav, Vav, Lamed, Lamed. Ani, ledodi, ledodi, di. Os avianos ensinam que neste mês Deus está proposto para receber os seus filhos. Não que Deus não esteja nos demais, irmãos. Deus nos convoca de forma coletiva. Olha que privilégio, a nação de Israel entende essa responsabilidade. Porque quando eu individualmente cumpro um mandamento, o benefício era para mim e é para o povo de Israel. Então a nação de Israel sabe que quando nós nos unimos em oração, em pedido de perdão, grandes feitos e grandes milagres o eterno realiza para o povo de Israel. Então Deus nos chama nesse período para que venhamos clamar por arrependimento e você não pode esquecer que o arrependimento é algo que Deus vai gerando no teu coração e nós vamos clamando a ele para que ele nos receba de forma favorável e a sua sentença seja favorável a nós nos abençoando nesse próximo ano. nunca esquecendo do nosso machia, que é a nossa expiação e o seu sacrifício tem sido derramado por nós. Então só para incentivar você, ore para que Deus abençoe a sua vida e mude a sua rota para que você de fato atinja o objetivo que é o teu Criador. Amém? Eu coloquei aqui o título desse estudo, Aprendendo a Andar no Caminho da Techuva, do Arrependimento. Não sei, eu preciso fazer apenas um pequeno resumo do que eu ensinei na semana passada. Eu pedi para que vocês fossem em João capítulo 3. Vai lá comigo. João capítulo 3. Preste bastante atenção. Eu vou procurar ser bastante sucinto. Tati, terminar dentro do horário. Verso 1 dizia assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite a se encontrar com Yeshua e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Yeshua respondeu, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu ensinei na semana passada que o cristianismo entende esse contexto de nascer de novo como uma aceitação de crer em Yeshua como Messias. E de fato faz parte. Tem um certo conceito. Porque no conceito judaico, nascer de novo é uma mudança de estágio. Era como se eu estivesse em um determinado estágio e eu fui para um outro. Eu mudei a rota que eu estava e segui uma nova rota, né? Essa é a visão, essa é a essência de fazer de novo. Mas quando Yeshua estava dizendo para Nicodemos, Sandro, sobre nascer de novo, ele não estava dizendo sobre a aceitação dele como Messias. Por que não? Porque Nicodemos já cria naquilo que Yeshua ensinava. Não era algo escondido a revelação de que Yeshua se declarava como Mashiach, como Messias de Israel. Por diversas vezes ele falou para os principais sacerdotes, para os principais lideranças de Israel. E Nicodemos sabia da mensagem de Yeshua. E quando ele vai para diante de Yeshua, a palavra de Nicodemos é Senhor, eu sei que ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se ele não viesse de Deus. Então Nicodemos estava reconhecendo aquilo que Yeshua ensinava e empregava. Não somente no sentido de ensinar a Torá, mas também daquilo que ele se revelava ser o Messias de Israel. E Nicodemos o reconhece como tal. Só que você precisa entender o que aconteceu e quem era Nicodemos. Nicodemos era o príncipe, ele fazia parte do Sanhedrin, que era o tribunal judaico. Ele era um dos principais judeus de liderança da época da classe farisaica, vamos dizer assim. Era o principal. E por que ele vai encontrar Yeshua à noite? Não era comum um encontro à noite com alguém. Porque ele não queria que as pessoas vissem que ele estava se aproximando de Yeshua. Por isso que Yeshua, ao vê-lo procurando à noite, para que ninguém o visse, diz assim, Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que ele estava querendo dizer ao pé da letra? Se você não colocar a vontade e o reino de Deus como a essência da tua vida, você não pode ver o reino de Deus. Se você se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo aqui, falando Nicodemos, ele com certeza perdeu a sua liderança, o Sanhedrin, que era o tribunal judaico da época, composto de 71 juízes. Ele com certeza perdeu a sua posição por reconhecer Yeshua como o Messias. Ele estava querendo dizer, se a sua preocupação for essa, você precisa nascer de novo. O conceito judaico de nascer de novo é colocar Deus à frente da tua vida. Que a obra dele seja a tua obra. Que a vida dele seja a tua vida. Esta é a essência da frase nascer de novo. Porque quando Yeshua fala essa frase nascer de novo, ela não é um conceito antagônico ao judaísmo. Ela é conhecida pelo judaísmo. Eu ensinei aqui, eu mostrei esse texto aqui de Bereshit. Ele está lá... Lê para mim, Roberto, você está com o microfone aí? Por favor, dê um microfone aqui ao Roberto. Vem aqui, olha. Lê para mim, Bereshit. Eu vou ler aqui para vocês em hebraico, para que vocês entendam o conceito. Os rabinos, quando foram explicar essa frase em hebraico, eles deram a essa terminologia nascer de novo, explicando essa frase. Que está lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 12, verso 5. Lê para mim, Roberto. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Haram, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aqui, olha. Leia no final para mim, só de novo. As almas que lhes acrescentaram. A tradução do Roberto está correta. Algumas traduções colocam homens que ele adquiriu, homens que ele comprou. Mas aqui está escrito aqui, olha. E pegou Avraham a sua, Sarai, é o nome de Sara, né? Et Sarai, Sarai, estou a sua mulher. Ve-et Lot, esse seu sobrinho, Ben-Arive, filho de seu irmão. Ve-et Col-Rahushan, e todos os seus bens que ele adquiriu. E olha que interessante. Ve-et Han-Nefesh. Nefesh, quer dizer alma. Ele não pegou, porque o que está na sua Bíblia? Que Avraham pegou Sara, sua mulher, e todos os bens que ele adquiriu, e levou consigo os homens. Dá o sentido que eram servos que trabalhavam para Avraham, e eles tinham que ir porque eram empregados. Não. Essas pessoas estão aqui determinadas na Torá. Ha-Nefesh, almas. Por que almas? Porque eram pessoas que viviam na idolatria, mãe. E passaram a crer naquilo que Avraham professava como fé. Eles não foram seguindo Avraham, Rosângela, por causa de emprego, ou por causa de recurso. Eles foram servir Avraham, seguir Avraham, porque Avraham ensinava o moneteísmo. Eles queriam servir o mesmo Deus de Avraham. Por isso que aqui está Han-Nefesh. Pessoas que eram idólatras e passaram a crer, foram convertidos, vamos dizer assim, a fé de Avraham. Os abinos, como vão ensinar isso, eles tentam traduzir por que aqui não está Han-Nefesh, Tanefesh, e não Ish. Ou Anashin, que quer dizer homens em hebraico, né? Por que não está escrito aqui que foram homens com ele, mas foram almas com ele, Jorge? Porque essas pessoas aqui viviam a idolatria, e passaram a servir unicamente a vontade do Deus de Avraham. Eles abriram mão disso. Os abinos ensinam que esses homens, era como se eles estivessem nascidos de novo. O termo é esse. Eles foram feitos novamente. Eles foram feitos na fé de Avraham e de Sara. Eles nasceram novamente, Roberto. Eles saíram da idolatria e nasceram de novo. Isso que é o conceito judaico de nascer de novo. Você sai da sua concepção, você sai daquilo que te distancia do teu Criador, e você faz com que a sua essência seja viver para ele. Foram o que esses homens fizeram. Han-Nefesh, essas almas. Então, quando Yeshua diz que Nicodemus necessitava nascer de novo, ele estava dizendo, Nicodemus, a vontade de Deus tem que ser a tua, porque se não for, não adianta você vir aqui me buscar à noite, preocupado com o que a liderança judaica vai dizer a respeito de você. E a pergunta que eu faço a cada um de nós aqui, a vontade de Deus tem sido a sua essência? Eu sempre pergunto, irmãos, qual que é a motivação de estar na casa do Senhor, de Hashem? Qual que é a sua motivação da tua vida? Eu falo que nós temos liberdade para fazer isso, para fazermos tudo. Casarmos, ter os nossos filhos, e eu desejo muito que as famílias aqui se restabeleçam, cresçam com força, com sabedoria, com disciplina. Queremos ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, adquirirmos coisas que são necessárias para o nosso corpo físico, mas nada, nada disso tem correlação, não é correlação, tem, mas nada disso e tem supremacia, tem primazia sobre as questões espirituais. você pode adquirir o que você quiser adquirir, desde que a sua essência seja servir ao teu Criador, onde quer que você esteja, no teu trabalho, a seu pensamento, é isso que Paulo, Rabino Shaul, fala a respeito de orar em todo tempo, orar sem cessar, que a sua caminhada, que a sua ação, que o seu pensar, que o seu viver, seja para Hashem, seja ele a tua motivação, e às vezes nós não estamos nessa caminhada, por isso que nós precisamos, nascer de novo, se a vontade tua não é a de Hashem, nasça novamente, modifica o teu caminhar, modifica a sua forma de agir, é isso que é nascer de novo, né? E aqui eu quero entrar, foi o que eu ensinei na semana passada, agora eu quero falar sobre arrependimento, quero dar a visão bíblica a respeito de arrependimento, se eu perguntar, eu não quero, os irmãos da congregação já estão habituados, vão saber responder, né? Mas o que é arrependimento? O que é arrependimento? Como que eu posso traduzir? Irmãos, eu lembro sempre, mãe, às vezes se pergunta assim, por que vocês aprendem hebraico? Para buscar a essência, primeiro que nós somos uma congregação judaica, nós somos uma congregação, nós somos uma congregação cristã, amamos nossos irmãos cristãos, temos a cada um deles, como os nossos irmãos, como o servo de Hashem, com as nossas diferenças teológicas, mas nós os amamos e vemos como servos de Deus, estamos no mesmo processo de caminhada e de retorno para o Criador, mas não somos uma comunidade cristã, somos uma comunidade judaica, constituída, temos um ser fetorá, que todo ser fetorá, o Rabinato de Heruxalai, tem ciência de onde está, somos uma casa judaica reconhecida pelo governo do nosso estado, então nós temos uma formalidade judaica, primeiro buscamos o conceito de aprender o hebraico nesse sentido, mas o hebraico ele traz essência, por mais que a gente queira traduzir, você perde o fio da meada, como diz o ditado, tem uma frase de David Gurion, que ele diz que, quando uma pessoa lê a Bíblia, após a sua tradução, é como se ele estivesse beijando uma mulher com um lenço, não consegue desfrutar do prazer que é você beijar a sua esposa, você beijar o seu esposo, se você coloca um lenço ali, você não vai conseguir obter todo aquele benefício que o beijo de uma pessoa, de duas pessoas amadas pode proporcionar, olha que interessante, que quando você entende essas coisas, dentro do conceito bíblico judaico, eu acho muito interessante isso, irmãos, eu já contei essa história aqui, evidencia o que eu sempre digo aqui na congregação, uma vez eu estava no meu trabalho, eu trabalho em uma instituição financeira, e lá tem um segmento chamado Van Gogh, já contei essa história, aí estava lá, chegou um cara, começou a ir lá, tem uns quadros de Van Gogh, e chegou um cara e começou a falar comigo do quadro de Van Gogh, ah, que não sei o que, tal, tal, não sei o que, eu falei assim, poxa, você entende mesmo, que bom, que bacana, ele falou, é, eu fui lá para o país, fui estudar um pouquinho da história, fui entender um pouco da cultura, entender, vivenciar qual era o pensamento da época, eu falei, por que você foi fazer isso? é porque, só de ver o estilo da pintura, eu sei que o pintor é Van Gogh. Eu falei assim, que engraçado, não é? Para uma pessoa, uma artista, ou uma pessoa que quer entender sobre artes, entender um pouco daquele artista, daquele pintor, ele foi conhecer a pintura, a cultura, ele foi conhecer a cidade onde Van Gogh se desenvolveu, ou ele foi tentar compreender a história de Van Gogh, para entender a pintura, e eu acho engraçado quando as pessoas querem conhecer a Brida Radachá, e foge da cultura judaica, e foge da cultura judaica, é como se eu quisesse aprender de futebol, sei lá, aonde, jogando vôlei, se eu quero aprender de futebol, vou para o Brasil, vou para a Argentina, vou para um lugar que eu sei que as pessoas são familiarizadas com aquela cultura, então, se você quer conhecer da Brida Radachá, conhecer as coisas judaicas, é fundamental, Yeshua era um judeu, viveu como um judeu, pensou como um judeu, seus discípulos eram judeus, todos escreveram para judeus, todos escreveram dentro do contexto judaico, não escreveram todos para judeus, que foram algumas igrejas gentílicas, mas todos dentro do conceito judaico, então é importantíssimo, vamos entender o que é arrependimento do conceito judaico, vai comigo em Lucas capítulo 13, verso 1 a 5, eu vou ser um pouquinho mais rápido, e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, e respondendo Yeshua disse-lhe, cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores, do que todos os galileus, por terem padecido tais dessa forma, não, vos digo antes, que se não vos arrependeres, de todos, de igual modo, perecereis, todos de igual modo, perecereis, e aquele dezoito, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais para, cuidais que foram mais culpados, do que todos, do que todos quantos homens habitam em Jerusalém, não, vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo, perecereis, é difícil a gente entender, o que que Yeshua estava dizendo, sobre essa questão dos galileus, e tanto da torre de Siloé, porque não existe registros históricos, existe registros arqueológicos, sobre a torre que despencou, mas possivelmente Yeshua estava falando, de fato, que ele vivenciou o próximo, próxima data, na qual ele se referia a esse texto, possivelmente esses galileus, eram homens rebeldes, que de certa forma, ele foi julgado, e sentenciados por Pilatos, e os seus sangues, por alguma rebeldia, que eles cometeram contra Pilatos, foram misturados alguns sacrifícios, mas possivelmente, esses galileus, tinham cometido alguma transgressão, a lei estabelecida naquele período da época, e alguns estavam botando o dedo, olha aqueles galileus, Yeshua também deu uma referência, sobre uma torre que caiu sobre 18 homens, não existe fatos históricos, sobre essa citação, nem no contexto judaico, mas ele fala, possivelmente algo que aconteceu, no período que ele estava, e ele cita, só que o que os discípulos aqui fizeram, e a resposta de Yeshua, é muito interessante, porque ele fala todos, ele não exclui ninguém, todos de igual modo, precisam se arrepender, duas coisas aqui me chamam a atenção, a primeira, é o que nós mais habitualmente fazemos, conseguimos colocar sempre o olho no outro, naquilo onde nós não podemos muito fazer para mudar, mas nós não olhamos para nós, o que Yeshua faz, é tirar dessas pessoas, o olhar para o outro, ao pecado do outro, e falar para que nós olhemos para o nosso, é isso que Yeshua fala primeiro, por que vocês estão olhando esses galileus? pensam que eles são mais pecadores do que todos? por que vocês estão olhando, para aqueles que morreram, sobre o desabamento da torre de Solaé, pensam que eles são mais pecadores do que outros? todos, ele diz todos, por que todos? porque isso é muito claro, dentro do conceito judaico, quando eu falo de arrependimento, o que é arrependimento? me diz no português, arrependimento, é você voltar atrás, numa atitude pela qual você cometeu, então, o arrependimento, ele é posterior, a uma ação que você praticou, que no seu pensamento, ela foi o que? errada, então, arrepender-se, no conceito, cristão, não vou falar cristão, o conceito hoje, do senso comum, é você, cometer, uma ação, essa ação foi errada, você em um determinado momento, percebeu que essa ação foi errada, e você se arrepende, você retorna daquela ação, esse faz o sentido, só que o conceito de arrependimento, no judaísmo, eu já ensinei isso aqui, chama-se, te-chu-va, ela vale tanto para aquele, que cometeu uma ação incorreta, como para aquele, que não cometeu uma ação incorreta, olha só que interessante, no conceito judaico, te-chu-va, ela vale tanto para uma pessoa, que cometeu uma prática, indevida, como para uma pessoa, que nunca cometeu, aquela prática, mas ele precisa, fazer uma te-chu-va, por isso que, Yeshua diz, todos, precisam fazer, te-chu-va, retornar, porque te-chu-va serve para um ímpio, ele cometeu o seu caminho, ele cometeu uma ação indevida, e ele se arrepende, e muda de rota, e serve para o justo, porque te-chu-va, é sempre evoluir, e voltar para a sua origem, que se encontra em Hashem, que se encontra em Deus, então para o justo, te-chu-va é sempre estar assim, evoluindo, porque no contexto judaico, que se você se nivela, em um nível, em um nível, e para de crescer, você está cometendo, uma transgressão, igual aquele, que está praticando coisas más, entende isso, se você, num conceito judaico, está, evoluindo, e chega num determinado momento, sendo que você se nivela, você está cometendo, uma transgressão, assim como aquele, que pratica o mal, porque você está deixando, de evoluir espiritual, nas condições, que Deus te deu, então, te-chu-va significa, sempre evoluir, você percebeu, que a sua rota, está errada, você volta, para a sua origem, nós temos uma origem, irmãos, eu posso te dizer, que a origem sua, não está no ventre da sua mãe, o que diz Davi? Antes mesmo, de ser formado, no ventre da minha mãe, o senhor me conhecia, o que ele estava dizendo? A nossa formação, ela não se origina, no ventre materno, ela se origina, no campo espiritual, todos nós, sem exceção, esse é o conceito judaico, quando um judeu, fala de te-chu-va, ele imediatamente, ele lembra, que ele tem uma origem, uma essência, e ele sabe, que ele precisa retornar, ele sabe, que ele precisa evoluir, e que ele sabe, que ele tem ferramentas, que levam a ele, a retornar, para a sua origem, a sua essência, onde nós vemos isso? vai em Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, lê para mim Roberto, me ajuda nessas leituras, verso 7, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas, o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, deixa eu passar aqui, olha só irmãos, soprou-lhe, eu não tenho esse texto aqui em português, formou-lhe o Senhor Deus, o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas, amou-lhe o Senhor Deus, o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas, no fôlego da viga, e o homem se tornou-se vivente, alma vivente, quando você, eu já ensinei isso aqui para a criação, a Torá, quando ela fala sobre a criação, ela não tem uma cronologia, ela tem uma certa cronologia, mas não é 100% cronológica, no primeiro dia, Deus cria a lua, depois ele vai na sua sequência, e vai criando, quando ele cria o homem, a mulher, a palavra homem em hebraico é ish, aprendemos, só que Adão recebe o nome de Adão, porque ele vem da terra que se fala Adamar, vamos ver isso aqui, então o seu nome é tirado da terra, mesmo sentido da terra, Abraão representa, Abraão, Adão representa o ser humano, sem gênero, homem e mulher, representa a espécie humana, quando Deus cria a espécie humana, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de Sédrica e de Mute, são terminologias que são usadas, não para comparar coisas físicas, mas coisas espirituais, espirituais, quando a Torá fala assim, como que Deus criou a luz, o que que diz a Torá? disse Deus, haja a luz, como que Deus cria a separação entre a terra e a água, disse Deus, haja a separação, terra e água, ele vai falando o verbo, verbalizando o verbo, por isso que João diz que o verbo estava com Deus, davá, a palavra, ele foi criando, a palavra, e Deus faz, faz separação entre dia e a noite, ele separa, ele vai dizendo, mas quando ele cria o homem, ele fala que o homem é originado do pó da terra, mas algo diferente se ocorre, quando a Torá muda a forma que ela está já tratando, ela está querendo te ensinar algo especial, então Deus cria o primeiro dia e ele fala, o segundo dia e ele fala, o terceiro dia e ele fala, o quarto dia e ele fala, ele gera o homem do pó da terra, mas aqui, no verso 2 que você está lendo aqui, não fala falar, não é davar, não é falar, é outra expressão, a Torá quer ensinar algo mais profundo para mim, para você, olha aqui que interessante, vai et ser e formou, adonai Elohim, adonai Deus, o Senhor Deus, aqui é ser humano, então vamos lá, e formou o Senhor Deus, o ser humano, afar, do pó, minhadamar, do pó da terra, vai, 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 be, apav, nishmat, rain, e soprou das suas narinas, o fôlego, da vida, quando você sopra, eu já ensinei isso aqui para casa, né, quando eu vou falando, a fala, é como se ela fosse solta, é como se ela tivesse, algo normal saindo, quando eu sopro, é algo do meu, interior, quando a Torá está dizendo, que Deus soprou, nishmat, rain, fôlego, da vida, é nessa hora, que o ser humano, se diferencia, da demais criação, é nessa hora, que Hashem diz, façamos, o homem, a nossa imagem, e nossa semelhança, nós não temos, imagem e semelhança, do eterno, de dois braços, de nariz, de boca, de olhos, não são essas coisas físicas, que nos assemelham, na verdade, esse corpo físico, que temos, apenas disfarça, a nossa verdadeira essência, que está no nosso interior, nishmat rain, vairi, radam, lenefesh, raya, e foi feito, o homem, alma, vivente, é nessa hora, que o ser humano, Rosângela, deixou de ser um ser inanimado, sem vida, e ele passa a ser um ser, vivente, diferente de toda, e qualquer criação, deixa eu contar uma história, para você, que você já sabe, mas eu preciso ratificar, você, você, é a obra prima, que Hashem criou, eu e você, somos a obra, mais importante, de tudo, que você já sabe, que Deus criou, sou eu e você, é o que nos diferencia, das demais criações, o cachorro tem pata, nós temos mãos, nós temos pernas, ele tem um focinho, nós temos o nariz, ele tem os dentes, nós temos os dentes, ele tem a boca, ele tem a inteligência limitada dele, mas ele tem uma inteligência, nós temos uma alma, que ela também é inteligente, é inteligente, mas, nenhuma outra criação, recebeu, o sopro, de vida, aquilo que vem do interior, quando o judeu, entende a palavra, texuvar, ele sabe, que ele tem que voltar, para essa vida, para essa essência, esse corpo, ele só serve, para esconder, o que de fato nós somos, o que de fato nós somos, e olha que interessante, quando você entende, esse conceito judaico, porque, na concepção, do senso comum, é como que se Deus, não tivesse prazer, nessa humanidade, que aqui está, como que se, vocês já ouviram isso, que esse mundo, se transformará em fogo, de inferno, já viu essa, essa pregação, meio que, meio que indulgência, te levando a você, a ter medo de alguma coisa, Deus quando criou, essa terra, não conforme você está vendo, né, mas Deus quando cria, no princípio, ele cria, essas, toda a humanidade, em unidade perfeita, com ele, perfeita, todo virar da noite, nós encerramos aqui, o pôr do sol, encerramos o pôr do sol, início de mais um dia, Deus vinha, na viração do dia, para falar com Adão, para falar, o que que nos distanciou, do eterno, o que nos distanciou, o pecado, quando a Bíblia fala assim, que Deus chega te procurando, nunca esqueça, nunca queira ouvir, essa voz de Deus, onde você está, onde você está Francisco, onde você está Wallace, onde você está Sandro, onde você está Roberto, onde você está Alberto, essa frase, quer dizer, que você está distante, do Criador, você lembra, quando, chega a Rassatã lá, para questionar Jó, e ele fala assim, onde você está, o que que ele está querendo dizer, você não tem, uma comunhão comigo, quando ele chega para Adão, e fala assim, Adão, onde você está, ele está querendo dizer, Adão, você deu o lugar, para que a sua essência, não fosse evidenciada, o que que Deus faz, para Adão, logo depois, que ele comete o pecado, coloca roupa, coloca pele, aquilo que vai, distanciar ele, da essência, que vai esconder, a essência dele, porque os sabinos, ensinam, que Adão, foi criado, homem luz, a literatura judaica, fala que quando, Adão foi criado, a diferença entre ele, e o eterno, não era conseguido, não era distinguível, não era possível, um homem, conseguir distinguir, a diferença de Adão, criado no princípio, com Rochem, porque ele era a imagem, e semelhança do criador, mas quando ele peca, se distancia, e essa roupagem, essa pele, esse corpo físico, ele passa a ser presente, e olha que interessante, no conceito judaico, e aqui que eu quero entrar, no conceito de arrependimento, de texuvá, cada coisa, é para cada coisa, diga assim, cada coisa, é para cada coisa, você tem corpo físico? Sim, você tem braço, perna, coração, testinho, órgãos internos, externos, o maior órgão, órgão do ser humano, é a pele, você tem, todo o teu corpo, revestido de pele, muito bonito, uns bonitos, outros feios, na hora e gordos, e aí vai, e aí vai diante, uns magrinhos, outros gordinhos, todos temos o corpo físico, você tem a nefesh, tem a alma vivente, sim, você foi criado, todos os seres humanos foram criados, todos, pensa no pior dos seres humanos, todos foram criados com esse nefesh, com essa alma, vivente, todos tendo a oportunidade, de adquirir, e ter uma convivência com o seu criador, todos, só que, cada coisa, é para cada coisa, o que que alimenta o teu corpo? É a tua comida, é o seu fazer, é o seu trabalho, é o seu levantar, é o seu dormir, é o seu dia a dia, é as coisas que nós vivenciamos, é você passear, é você ter um momento de preocupação, é você ter um momento de descanso, é você fazer os seus exercícios, pensando no seu corpo, essa coisa é para uma coisa, e é para o teu corpo, é para o teu corpo, existe outra coisa que Deus deu, para a tua alma, cada coisa precisa ser alimentada, com a coisa que lhe é devida, se você só alimenta uma parte do seu ser, você está colocando nela, uma roupagem na qual ela não pertence, entenda isso no conceito judaico, quando você não dá a roupagem devida, quando você não dá o alimento devido, para cada coisa, você está trocando as roupagens, e você está deixando de alimentar de forma correta, é como se você estivesse dando carne, muito bem assada, para uma criança de um mês, possivelmente essa criança morrerá rapidamente, porque dentro do conceito judaico, o alimento é para o teu corpo, dentro do conceito bíblico, o seu trabalho é para o teu corpo, dentro do seu conceito bíblico, o alimento é para o teu corpo, a sua família é para o teu corpo, a sua diversão é para o teu corpo, o seu trabalho é para o teu corpo, o seu dinheiro é para o teu corpo, o seu bem é para o teu corpo, mas para a tua alma, o que é bom, primeiro é Yeshua Hamashia, sendo o senhor da sua vida, e segundo, você se alimentar da palavra de Hashem, é isso, esse é o conceito judaico, quando você fala de voltar para a essência, é você entender que você tem um alimento adequado para cada uma das características que Deus te deu, você tem uma alma que é animalesca, animalesca não de forma pejorativa, animalesca que é física, e você tem uma alma que é espiritual, essa precisa ser alimentada de coisas espirituais, essa precisa ser alimentada de coisas físicas, quando Paulo fala que nós precisamos mortificar as obras da carne pelo Espírito, é isso que ele está falando, você vai anular as ações físicas da tua vida, em prol do nascer de novo, que a obra de Deus seja essência da sua vida, irmãos, atentem no que eu estou falando, eu peço desculpas aos meus irmãos, estão os que, às vezes essa palavra é um pouco pesada, mas se você acha que crê em Yeshua Hamashi distante de uma vida de obediência, te salvará, você está muito enganado, está muito enganado, e Yeshua Hamashi é sem dúvida o Hamashi da humanidade, o redentor da humanidade, mas o que ele veio é mudar a nossa concepção, e principalmente mudar as nossas ações, se as nossas ações não refletem aquilo que de fato nós somos, criado a imagem e semelhança de Deus, nós estamos distante do verdadeiro chamado de Yeshua, e eu faço a pergunta a todos nós aqui, qual que é a essência da nossa vida? o que nós preocupamos mais irmãos? vocês sabem o quanto eu priorizo a famílias aqui dessa casa, o quanto eu priorizo para que vocês se dediquem no trabalho de vocês, mas que vocês não percam o fio da meada das coisas essenciais da fé, que nós podemos exercer aonde estivermos, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, no seu hospital, quando você estiver enfermo, Deus te levou para lá para você ser instrumento, é isso que nós precisamos aprender, casa de oração é o local mais fácil de conviver, porque a realidade se encontra lá fora, nós só aprendemos aqui para vivenciar o que nós precisamos vivenciar lá fora, só que minha vida é só quatro, dez horas da manhã, aí depois eu levanto, aí depois eu vou para o celular, e depois eu faço não sei o que, depois eu durmo, aí depois não sei o que, e aí vai, nada evolui, nada é de forma positiva, nada é de forma evolutiva, eu não ajudo as pessoas, eu tenho preocupação só com a minha vida, e a gente vai entrando em uma depressão, irmãos, sabe por que você entra na depressão? Porque você não foi criado para isso, o teu corpo físico foi criado para isso, para dormir o tempo todo, o que é dormir, irmãos? Para para pensar o que é dormir, é muito bom, não é? Mas o que você faz dormindo? Descansar, é importante, você descansar cinco, seis horas por dia, é o suficiente para o teu corpo, pergunta a qualquer médico, nós que queremos ir mais e mais, doze, oito horas, e aí vai, você está perdendo o tempo de viver para Deus, nós estamos perdendo, é bom dormir no Shabat, é maravilhoso, desabar no Shabat, mas as pessoas acham que Shabat, guardar Shabat é dormir o dia todo, você sai dessa realidade, Shabat quer dizer cessar, deixar de fazer o trabalho físico, e focar no espiritual, por isso que Yeshua diz, eu e o meu pai trabalhamos até agora, ele não estava anulando o Shabat, ele estava dando a verdadeira evidência do Shabat, o Shabat é trabalhar para Deus, é vivenciar Deus, é você fazer bem ao teu próximo, é você ir lá e tirar a ovelha do teu próximo, que caiu no buraco, que Yeshua evidencia, é você curar alguém, que está a não sei quantos anos, debaixo de uma opressão, de uma doença, e ele ser liberto, isso é guardar Shabat, isso é evoluir, nós entramos em depressões, porque nós não vivemos a nossa essência, e eu preciso contar isso para vocês, vocês já sabem, a essência de cada um de nós, é viver para Deus, esse é o conceito de nascer de novo, simples assim, não tem meio termo, qualquer um que sentar aqui, não precisa saber hebraico, para entender isso, não há necessidade de mãe, nascer de novo, é viver para Deus, aí você pode falar, Francisco, eu já estou idoso, eu já estou idosa, a palavra diz, que na velhice, vocês darão fruto, desde que o nosso foco, seja de fato, servir a Deus, e ele ser a nossa essência, de fato, aqui eu coloquei, eu coloquei dois textos aqui, que eu acho lindo, eu acho que foi o Joab, que me perguntou, onde estava esse texto, está aqui Joab, vou ler para você, lê aí Roberto, Salmos 80, verso 7, Salmo 80, verso 7, faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos, isso, e Lamentações 5, 21, restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que, peraí, restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos, renova os nossos dias, como dantes, retornemos, o que que eu falei, que essa palavra, é a palavra, chuve, texuvá, retornar, texuvá vem no sentido, eu preciso retornar, chuve, retorna, eu estou andando no caminho errado, de repente eu mudo de direção, vou para o foco, por isso que mandamento, mitzvah, é apontar para o alvo, tem um objetivo, minha sogra, tem um apontar, tem algo a ser atingido, que é levar para Deus, os mandamentos, são os alimentos, pela qual, o ser humano, alimenta a sua alma, a sua essência, como purificará um jovem, o seu caminho, observando, segundo, a sua palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, luz para os meus caminhos, olha que interessante, essa palavra que o Roberto leu, Elohim de Sevaot, Deus dos exércitos, Hashiveno, Hashiveno, você lembra que, é chuva, retornar, aqui está na primeira pessoa, do plural, nós, nós retornaremos, Elohim de Sevaot, Hashiveno, retornaremos, ver a er, paneha, ilumine a sua face, venish, venish, e seremos salvos, eterno dos exércitos, retorna-nos, ilumina-nos, a tua face, e seremos salvos, olha aqui embaixo, de novo, Hashiveno, retorna-nos, Adonai Elohera, Adonai nosso Deus, aqui está, venish, e retornaremos, e retornaremos, e ameno, e renova, aqui vem a palavra, fazer novo, renova os nossos dias, como antes, como lá no princípio, renova-nos, retorna-nos, para onde você quer retornar? Para onde eu e você queremos retornar? Essa é a pergunta, saiba, você só precisa saber, a seguinte resposta, para a tua vida, o que eu e você, estamos nos alimentando? Televisão? Eu vou perguntar aqui, e você vai me respondendo, para o corpo ou para a alma? O que eu respondo, perguntar, você fala, para o corpo, o que eu perguntar, você fala, para a alma, pode ser? Televisão? Família? É, muito bom, gostei da resposta, trabalho? Alimento? Diversão? Bens? Fugiu aqui as coisas agora? Jogar futebol? Jogar videogame? Sair de vez em quando, num bazinho? Um bazinho não, vamos botar um restaurante, um restaurante? Vamos? Oração? Ajuda social? Amar o próximo? Orar por ele? Estudar a Bíblia? E o que é que nós receberemos? Vida eterna, se assim vivenciarmos? Vamos separar as coisas, o joio do trigo? Vamos aprender a separar o santo do profano? Vamos aprender a viver para Deus? Porque Yeshua nos ensinou, que um será colocado à direita, outro será à esquerda. O que é que ele diz aos que estarão à esquerda? O que é que ele diz aos que estão à esquerda? Pois eu tive fome, não me deixe de comer. Isso é para quê? Fazer bem ao próximo é para quê? É para a alma ou para o corpo? Negar o bem ao próximo é para a água ou para o corpo? É para o corpo. Tive sede? Não me deixe de beber. Estive nu? Não me vestistes. Estive preso? Não foste me visitar. Estava enfermo? Eu estava em casa vendo jogar futebol. Eu estava lá me alimentando, que são coisas listas, mas nem tudo me convém. E aí ele coloca à direita. Estive preso? Me deixe de vestir. Tive fome? Me deixe o que comer. Estava com sede? Me deixe de beber. Estive preso? Foste me visitar. Você sabe por que Yeshua fala preso? Porque o preso é alguém que está à margem da sociedade. Alguém que você entende que, na racionalidade, no senso comum, você precisa ter ódio, você precisa se afastar. Yeshua não. Vai lá, restaura a vida desse ser humano. Ajude esse ser humano a se erguer. Lembra daquela pessoa que está à beira do caminho, que no conceito cristão é como se fosse alguém que não tem importância para Deus e conceito judaico é que aquele que está dentro do caminho dando fruto precisa agregar a todos e trazer aquele que está fora? Essa é a pergunta. Para quem nós estamos alimentando? É a tua alma ou é o teu corpo físico? Essa resposta só você pode dar. Não fique colocando a culpa nos galileus. Não fique colocando a culpa lá naqueles que a torre de Soléia caiu sobre eles. Mas olhe para você e para mim, porque todos nós precisamos de texuvá, retornar. E a texuvá serve para aquele que cometeu algo errado e serve para aquele que não cometeu. Até sadique, o justo. Ele precisa evoluir sempre. Então, irmãos, essa é a concepção. Olha que interessante, Tiago capítulo 5, mais dois minutos eu encerro. Tiago capítulo 5. Vocês lembram daquela parábola que Exu ensina? Que ele chama alguns para para entrar na boda daquele casamento, né? E alguns não querem. Eu me dei por excusado. Acha esse texto aí para mim, que ele vem na cabeça que é agora. Acho que é Mateus, se eu não me engano. Depois você tenta encontrar aí. Que Exu vai chamando um, ele dá o exemplo, né? Que vai chamando um, não, senhor, hoje eu tenho que fazer uma coisa. Não, senhor, eu me dou por excusado, porque eu tenho que fazer outra. Não, senhor, lembra esse texto aí, irmãos, o que você acha para mim? Tá chá, Roberto? Não, senhor, eu agora tenho que, eu casei recentemente, tenho que ir lá cuidar da minha esposa. E cada um vai dando a sua desculpa. Cada um vai se preocupando simplesmente com aquilo que é o quê? Do corpo. Do corpo. Quando chega o momento da boda do cordeiro, quando chega aquele momento de desfrutar... Mateus 22, vamos lá comigo. Esse texto vem na cabeça aqui agora. Depois a gente... Não, Mateus 22, depois a gente vai em Tiago 5. Isso, Mateus 22, diz assim, Yeshua tornou a falar-lhes em parábolas e disse, o reino dos céus, o reino de Deus, é a mesma coisa que ele fala com Nicodemus, é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos recomendando, Dizem aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois inovidos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, o restante, agarrando os servos, o maltrataram e o mataram. O rei ficou com muita rávia, enviou o exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, o banquete está, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidais para que o banquete de todos os que encontraram. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quando encontraram, tanto os maus quanto os bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas denúpsias. Irmãos, isso é tão profundo no conceito judaico. Isso é tão profundo. Você sabe por que isso é tão profundo, Sando? Porque no conceito judaico, quando você está dando o alimento verdadeiro para a alma, você está vestindo-a. Você está vestindo-a. Você está colocando nela a roupagem que ela precisa e deve ter com as ferramentas adequadas para ela. Quando você alimenta ela de coisa material, você está despindo-a. você está tirando a roupagem dela. Ou você está colocando uma roupagem que não pertence a ela. Olha a continuidade. Quando, porém, verso 11, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas denúpsias. Perguntou, amigo, como entraste aqui sem roupas denúpsiais? Ele ficou calado. Então disse ao rei aos servos, amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vai em Tiago, capítulo 5. Verso 1. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne em tesouraxe para os últimos dias. As vossas vestes estão manchadas. Você lembra lá no livro das revelações que quando chegar a boda do cordeiro, o que vai ser dito? Vim, diz, vim de vós para o reino que está preparado para vós. Pois as vestes são as vestes adequadas. A pergunta que eu faço cada um de nós, cada um, qual tem sido a sua roupagem? O meu conselho para você, da Bíblia, do Eterno e para mim e para você é que nós nos revistamos da justiça. Arrependimento requer três coisas. Mudança de vida, mudança de vida, requer justiça social e obediência aos mandamentos. Se faltar alguma dessas coisas, precisamos nascer de novo, diariamente. Irmãos, nascer de novo não é um ato, é um processo. processo. Arrependimento vem de três coisas que eu não quero que vocês esqueçam. Não abra mão de você, de fato, mudar o posicionamento da sua vida, que você haja e faça justiça social e que você verdadeiramente tenha fidelidade aos mandamentos de Deus. Quais mandamentos, Francisco? Amar o próximo, vivenciar o amor para o teu irmão, a oração, você fazer o bem, você guardar o Shabat, você cumprir os mandamentos que Deus estabeleceu para a tua vida, você celebrar as festividades, você fazer justiça ao órfão, à viúva, você dar a sua tzedakah, o seu dízimo para o teu irmão que está passando necessidade, lembrando que o dízimo não é só para sustento da casa, é para justiça social. É isso. Então se nós queremos de fato nos arrepender é fazer texuvá. Texuvá não é amanhã porque amanhã é futuro, não é ontem porque ontem é passado, mas texuvá se chama hoje que é presente e é presente de Deus na tua vida e na minha vida. Não deixe esse presente passar de tuas mãos. Vamos ficar de pé? Obrigado por mais um fim de Shabat com vocês. a minha oração diária, eu peço aos irmãos que estejam orando por essa casa, pela liderança dessa casa, eu desejo que a palavra de Deus não volte vazia e não voltará, mas ela faça aquilo que lhe apraz, basta que estejamos com os corações abertos e que Deus com a sua graça, com a sua récede, com a sua misericórdia esteja sobre nós. Eu sempre gosto de lembrar essa frase, etzai rin, lamah zikimbah, veton reha, meu chá é ave da vida para aqueles que nela se abraçam e os que nela se apegam são bem-aventurados, então se apega a palavra de Deus pois ela é ave da vida que dá frutos aos montes de maneira que nunca cesse e você verá a obra de Deus transformando a tua vida, a tua família, a tua necessidade, porque Deus vai à frente de você e de mim. Amém? Vamos orar? Eterno, nós te louvamos pelas tuas bênçãos, por esse fim de Shabbat, por mais uma semana nós sempre continuaremos a depender das tuas bênçãos, por isso o Senhor que conhece os nossos corações, visita-nos, que o Senhor nos transforme, Senhor, longe de mim aqui me senti superior aos meus irmãos, mas eu me coloco em posição inferiores a eles, mas tanto eu quanto eles precisamos retornar para ti que é a nossa essência, que nós como os teus servos possamos crescer em fidelidade, aprendendo a caminhar e superar os nossos desafios de cada dia. Yeshua nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e nós também somos capazes de vencer. Maior o que está em nós do que as coisas que estão no mundo. Incomode cada varão, cada mulher, que for, Senhor, caminhar para a iniquidade e para o pecado, mas que cada um de nós queira viver uma vida de santidade e de fidelidade ao Senhor. Por isso, ó Pai, nos ensina a nascer de novo diariamente, para que o teu nome venha a ser exaltado sobre nós e que, de fato, a tua face brilhe sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, é o que nós pedimos e oramos no nome de Yeshua. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, que o eterno te abençoe e te guarde, que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. O pastor... Legenda Adriana Zanotto